Não é possível que você suporte a barra De olhar nos olhos do que morre em suas mãos E ver no mar se debater no sofrimento E até sentir-se um vencedor neste momento Não é possível que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado O azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam os oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Nos programas despertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Nos seus últimos momentos Relembrados num troféu em forma de arpã Não é possível que você tenha coragem De não deixar nascer a vida que se faz Em outra vida e sem ter lugar seguro Te pede a chance de existência no futuro Mudar seu rumo e procurar seu sentimento Vai te fazer um verdadeiro vencedor Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos Numa canção que fala muito mais de amor Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam os oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Nos programas despertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Nos seus últimos momentos Relembrado num troféu em forma de arpã Não é possível que você suporte a barra Ou a fúria louca Obrigado